Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de evento, mais um vídeo de lançamento por aqui. Eu tô em Campinas, diretamente do Hotel Red Redison, Hotel Red da Rede Redison, e eu vou mostrar um pouquinho o quarto pra vocês. E é claro que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os bastidores a respeito desse lançamento. Já sabe qual o lançamento é? Lógico que sabe, né? Você viu na thumb? Então é isso. Vem comigo acompanhar os bastidores do lançamento da Honda Elite 125. Bora! Na verdade, a Elite já foi lançada, então a gente tá aqui pra justamente testar a Elite nas ruas de Campinas. E eu vou mostrar pra vocês primeiro, claro, começando esse vlog, mostrando o hotel, o quarto que eu tô hospedado, o hotel que eu tô hospedado. Porque assim, se você for vir pra Campinas também, já serve de dica pra você, entendeu? Então bora lá! Eu achei legal que a vibe desse hotel é bem descontraída, ó. Começando aqui pela porta. Todas as informações de room service, aplicativo, wi-fi e tal, tá tudo aqui na porta. Olha só que legal! E aí a gente entra, já tem aqui um espelho pra dar aquela confida e dar um look antes de sair. E aí a gente tem um guarda-roupa aqui, na verdade, né? O espelho é só a porta espelhada. A gente tem um guarda-roupa equipado com ferro de passar roupa. E aí a gente tem aqui cofre e um cheiro delicioso. Queria que desse pra mandar cheiro pra vocês, gente. Tá muito bom o cheirinho daqui. E aí a gente tem aqui, já, a partinha do café com chazinhos e tudo mais. Aqui a gente tem um frigobar recheado de várias coisas. E aí a gente tem um puff. Achei chique, que na televisão tem meu nome aqui, ó. Pra quem não sabe, meu nome é assim, ó. Daiane. Daiane Miguel. E aí escreve deiane, é assim mesmo. E aí a gente tem essa cama que parece ser extremamente confortável. Delícia, né? Lá fora a gente tem uma varanjinha. Uma varanda bem gostosa. Com vista pros prédios aqui de Campinas. Ali a piscina do hotel. Olha que piscina bonita. E aqui o céu com o sol se pôndo. Achei bonito, hein? Achei bem gostosinho. E a localização dele é muito boa. Que ele fica no Cambuí. E ali, ali embaixo, já é a avenida principal. É que, eu não sei vocês, mas quando eu chego em Campinas. Normalmente eu chego pra aquela avenida. A não ser que eu vá pra algum lugar que não seja o centro de Campinas. Mas caso contrário, é por ali que eu chego. Então, achei super bem localizado. Aí a gente tem aqui o banheiro. Reservado. Reservado. A pia. Aqui os amenities da própria rede. Né? Do hotel. E lembra que eu falei que a vibe é descontraída? Olha que bonitinho o porta-toalhas. Muito fofo que depois desse em casa. Muito bonitinho. Aí a gente tem um recadinho. No espelho. Inspira, respira, não pira. Achei super instagramável esse quarto, esse hotel. Depois vocês vão ver lá embaixo. Escrito ao contrário, pra aparecer no espelho, claro. E aqui a gente tem um box extremamente limpo. Não. Foco nesse box. Não tem uma bolinha. Uma bolinha sequer. Parabéns, pessoal da Rede Redson. E aqui. Da Rede Red. E aqui a gente tem uns mais amenities e uma ducha deliciosa. E é isso. Nossa programação será... Pelo que eu vi, né? A gente vai ter... Vai ficar aqui, ó. Olha que bonita que ficou aqui. Hoje, daqui a pouco, a gente vai jantar. Primeiro a gente vai ter a apresentação dos modelos. Depois a gente vai descer jantar em algum lugar. Que eu vou mostrar pra vocês. E aí amanhã a gente acorda cedinho e já vai rodar pelas ruas de Campinas com a Elite. E é isso. Bora lá, então. Bora acompanhar como é que vai ser mais esse evento, mais esse dia. Aqui junto comigo e com o pessoal da Ronda. E a gente vai ter a apresentação da Tornado também. Mas a Tornado eu ainda não posso falar pra vocês. Vamos lá. Aqui então, pessoal, só relembrando, né? Tudo que alterou aqui, né? Novo design, mais moderno esportivo. Novo motor de 125 com a tecnologia ST. O sistema aí no stop, junto com o sistema de partida. Vamos usar o Ricardo de modelo. É isso. A Mais tá fazendo conteúdo. E a gente aproveita e mostra também. Se inscrevam no canal deles. Motoristas. É isso, né? Gente, se inscreve, se inscreve. E a nossa janta vai ser aqui agora no Jangada, gente. Nossa apaixonada pela Jangada. E a Eli falou aqui na frente que ela tem vontade de comer tudo. E dá vontade mesmo. Dá vontade. Um pouco de cada óleo ali, tem gravado, o Vini e o cardápio. Também quero tudo. Bom dia, alegria. 15 para 7 da manhã. Deixa eu ver daqui. Acordei super cedo. Me aprontei rapidinho. E já tô descendo pra ver se eu consigo gravar com a Tornado. Antes de testar a Elite. Pra já deixar esse conteúdo pronto pra vocês. Então bora. Conteúdo com a Tornado finalizado com sucesso. Gravei todas as informações, toda a ficha técnica. Inclusive o preço dela pra vocês. Mas vai ao ar só mais pra frente no canal. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu falei nos stories. Esse conteúdo tá embargado. A gente ainda não pode divulgar nada dele. Vocês só podem ficar vendo ela aqui, ó. Então apreciem. Mas por enquanto a gente não pode divulgar nada dela. Mas assim que puder, com certeza, na hora que falarem. A hora que a Ronda falar pra gente assim. Vai, pode divulgar. Com certeza o vídeo já vai estar pronto. Com todas as informações. Pra vocês poderem se deleitar com a nova Tornado. Inclusive entender as diferenças entre Tornado e Saara. Aguardem. Ficou bem legal esse vídeo. E eu já tô aqui com o meu Axis Segments. Prontinho, equipado. Coloquei o suporte da GoPro nele. O microfone, tudo certinho. A GoPro tá aqui porque eu ia gravar o vídeo com a GoPro. Mas acabei que não gravei. Gravei com o celular mesmo. E tá certinho aqui. Pronto pra gravar com quem? Pra gravar com ela. Com a Elite 125. Gente, esse tom de azul ficou muito lindo. Eu adorei. E a gente vai gravar aqui. Nas ruas de campeãs daqui a pouquinho. Hora do almoço por aqui. E a gente veio na Fazenda Churrascada. Gente, olha que lugar bonito. Muito bonito, né? E eu já tô comendo. Aí que eu lembrei que eu tinha que vir aqui falar com vocês. Bebi pãozinho com alho e queijo de entrada. Aqui esse daqui é bombom de alcatra. E costelinha barbecue. Costelinha barbecue com um monte de coisa. Quer ver? Defumada por seis horas no estilo texano. Moca, finalizado, molho, barbecue de aqui dentro. Pequeno de pepino, coleção de couve, blá, blá, blá. Então, isso aqui. E esse é meu pratinho. Que está sofrendo bullying. Estão me zoando por causa do meu prato. Isso aqui dó. A pessoa come bem. O pudim tava sensacional. Gente, que delícia. E aí, a gente voltou pra cá. E agora já tô aqui arrumando minhas coisas pra partir pra casa. E olha que legal. A Ronda nos deu de presente cartinha de agradecimento falando do evento e agradecendo a nossa presença. Eu que agradeço, Ronda, tudo isso. E aí eles deram um café canecão, café torrado em grão. E olha isso. Uma moedora de café elétrica. Cara, que legal. Eu sempre quis ter uma dessa. Ronda, muito obrigada. Vocês sempre são tão carinhosos com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você que acompanhou mais esse evento. Não se esqueçam que agora a gente tem o vídeo mesmo, né, de apresentação da moto, de test ride, falando as minhas impressões. Vai ser o vídeo depois desse. Ou se já tiver saído, eu coloco o link pra vocês. Mas acredito que vai ser depois desse. E muito em breve, assim que liberar, vai ter toda a apresentação da Tornado pra vocês. Então, ó, já se inscreve no canal pra não perder. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1.